Agora vai ser o jeito de eu procurar a minha vacina. Será que tá de trás do filtro? Meu Deus. Olá, parda que eu vou tomar agora, mas que calendário, menino. Só não bebe uma quem não tem coração. Oi. Oi. Uns pedacinhos de frango assado. Menino. Uns pedacinhos de macaxeiro, olha. Rapaz, esse calendário é um pouco avechado, não sabe? Ele não espera nem por eu, olha. Eu já perdi o tempo. Olá, parda boa, menino. Primeiro tem que se benzer, olha. Que é pra não ter perigo de entrar com um esprit, olha. Será que essa bicha é boa, olha? Vai. Olá, parda. Agora é a minha.